Música Nós estamos aqui hoje porque é dia 14 de fevereiro, é o dia de São Valentina e é um dia em que se comemora o amor romântico e onde se vai apresentar um estudo que nos diz que a violência no namoro se naturaliza entre as mulheres jovens, mulheres que assumem que uma relação amorosa implica naturalmente violência, não só nas relações interpessoais como nas relações sexuais. Música A próxima luta a seguir a esta será uma grande manifestação e uma greve feminista no dia 8 de março vai ser um grande dia, vai ser um dia de muita, muita, muita afluência nas ruas nós vamos ter nove cidades a participar nesta greve, todas com manifestação Lisboa vai ser uma delas, o ponto de encontro será às 5h30 na Praça do Comércio e portanto o que pretendemos é que exista uma grande mobilização na rua este ano e que nos mantenhamos vivas até lá, que isso será o mais importante. Música É importante estarmos aqui, estarmos em todas as concentrações e todas as manifestações enquanto tivermos os números da violência doméstica que temos, os números continuam a manter-se a níveis alarmantes, as queixas de violência doméstica, os femicídios continuam a matar vidas e destruir famílias. Este ano já foram 10 mulheres e uma criança, no ano passado 28 mulheres, em 15 anos já morreram 503 mulheres em Portugal, nós em termos de proporção com a população que temos, temos o dobro sensivelmente de femicídios no mesmo espaço de tempo, nos 15 anos, do que Espanha, França ou até mesmo do que Brasil e portanto este é um problema enorme que a sociedade portuguesa tem. Música